Gente, eu e minhas inscritas viemos aqui nessa sorveteria tomar um sorvete, afinal tá muito calor, né? E ó, a porta está trancada, como sempre, então a gente precisa escapar. Então, gente, já bora lá pro vídeo, já deixa o seu like aqui no início, então vamos lá, gente. Eu não sei por que trancaram a porta aqui da sorveteria, mas eu sei que a gente precisa escapar, né? Porque se tá trancada não é boa coisa. Vamos lá, gente. Ui, aqui tem vários sorvetes de granulado, gente. Nossa, sorvete com granulado eu nunca comi. Tipo, eu já comi de brigadeiro, mas de granulado assim não. Então bora lá, vamos aqui. O que que tem aqui? Aqui tem uma caixa, uma colher e tá cheio de sorvete espalhado pelo chão. O que que será que aconteceu aqui? Olha, a porta está fechada, a gente precisa sair por outra, acho que é algo assim. Ó, aqui tem, aqui, não sei, aqui, peraí. Ué, nenhuma dá de sair, peraí, tem que ter algum esconderijo aqui. Ah, aqui ó, uma chave, gente. Temos uma chave, agora a gente pode fugir, cadê? Aqui ó, aí conseguimos. Olha esses sorvetinhos, que bonitinho, gente. Nossa, me deu uma fome agora. Sorvete, esse, sorvete calorido assim não existe, né? Mas enfim, isso aqui, ah, a porta é trancada também, então vamos fugir pela tubulação. Turupão, vamos lá. Tá, é só isso a tubulação? É, graças a Deus que não é um labirinto. Vamos escalar aqui, está cheio de caixa de sorvete. Como é que eles guardam o sorvete em caixa? Sendo que nem gelo não tem por aqui, gente. Ah, eu tô ruim do parkour, porque faz tempo que eu não faço parkour, gente. Mas, ai, bati minha cabeça gigante de panda, tudo bom? Aí, aqui, vamos lá, Manu, a gente consegue. Nossa, que parkour chato, gente. Parece aquele do Kogama. Tá, bora lá. Vamos, Manu, vamos escapar daqui. Tá, e agora a gente chegou aonde? Ah, aqui parece ser onde eles refrigeram, né, os sorvetes, algo do tipo. Cuidado aqui com essas coisas que matam, não sei. Isso é assim que a gente conseguiu. Não é um labirinto, né? Não. Ai, graças a Deus, estamos com sorte até agora. Eita! Aqui está muito frio, está muito mesmo, porque, olha, está tudo congelando até o chão congelou. Aqui é onde fica guardado o sorvete, gente, olha. Tem ali uma caixa, uns picolé caídos. Então, a gente está na geladeira, vamos fugir. Vem, Manu, vem. Vamos lá. Ai, meu Deus, aqui tem mais sorvete. Ai, esse sorvete parece tão bom, gente. Olha esse rosazinho aqui. Ai, meu Deus, está me dando fome. Está me dando fome. Deixa eu ver se essa porta... É, é por aqui, pelo átomo. Ah, estava demorando. Estava demorando. Eu sempre vou pela direita. Porque eu confio na direita, gente. Eu não sei se vocês confiam na direita. Vamos por aqui. Será que a gente vai conseguir escapar? Ai, parece ser difícil esse labirinto, gente. E eu estou sentindo que eu estou me perdendo. Oh, eu não acredito que eu passei de primeira. Oh, eu voltei para... Eu passei de primeira. Vamos salvar a Manu. Cadê? Será que ela está vindo? Manu, Manu, Manu. Tá, acho que ela está vindo, gente. Tomara que ela ache a saída. Vamos lá. Bom, a gente conseguiu passar aqui. O que é isso? Nossa, acho que aqui é o lugar que vai para as entregas. Não sei o que é aqui. Mas bora lá. Quem que quebrou a colher? É muito eu quebrar a colher para comer um sorvete. Esse sorvete está duro. Eu vou lá, meto a colher e quebra. Quebra no meio. E agora? Não é por ali. Então provavelmente por aqui. Vamos lá. Seguindo em frente. Uma panda que está congelando. Eu estou só de pantufa, gente. Eu estou só de pantufa. Meus pés vão congelar. Hum, você não pode... Encostar no sorvete. Então não vamos encostar no sorvete. Eu já ia dar doida de pular no sorvete. Ainda bem que eu li. Vamos lá. Aqui. Escolha um. Ai, meu Deus. Ah, não é os que mata. Se fossem aqueles que desse de ver, mas não é os que mata. Bora lá. Não é esse também? Ah, gente. Tá, deve ser esse último aqui, né? É, aqui. Meu Deus, quase caí. E, gente, antes de a gente continuar. Ah, eu quero dar um avisinho pra vocês. Eu quero pedir pra vocês me seguirem no Instagram, que é arroba natachapandooficial. Que lá eu posto várias coisas legais pra vocês. Vocês podem saber que vídeo que eu tô gravando, se eu vou gravar. Tudo, tudo mesmo. Então me sigam lá. Usem a conta dos pais de vocês. Ou criem uma pra me seguir. Então bora lá continuar aqui. E agora? Qual que será que é? Eu tô sentindo que é do meio. Aê, conseguimos! E nenhum sinal da Manu, gente. Tô preocupada. Será que ela ficou congelada? Será que a Manu congelou, gente? Não sei. Depois a gente vai perguntar pra ela se ela conseguiu. Vamos aqui. Bom. Aqui tem sorvete derretido. Ah, aqui tá calor, então. Aqui, ó. Tem até um solzinho batendo na minha cabeça. Esse checkpoint aqui, tudo bom? Eita! Eita, teu sorvete tá atacando sorvete. Ui, corre. Tá. Mais um labirinto, não. Por favor. Aê! Será que a gente já escapou? Vamos ver, gente. Ainda não. Nossa, gente. É complicado aqui. Tá difícil sair dessa sorveteria. Então vamos aqui. Não! Nossa, gente. Quase que eu não morri. Ah, não morri. Eu não ia morrer, mas eu morri. Ah, gente. Bora. Vamos lá. Aê, passei. Vamos continuar aqui. Hum, tá. Uma sala normal, uma sala normal. Gente, vocês estão vendo isso que eu tô vendo? É um sorvetão gigante. Meu Deus, é um sorvetão gigante. Ele vai comer a gente, né? Era pra ser o contrário. Eu comi o sorvetão, mas o sorvetão que vai me comer. Não! Fui engolida pelo sorvetão, gente. E agora a gente vai ter que escapar. Gente, olha os dentes desse sorvetão, credo. Vamos lá. Ó, como é que é a língua do sorvetão? É cheia de... É cheia de M&M, né? Tudo do pão. Vamos aqui. Ó, os negócios dele é tudo colorido, né? Pelo menos isso. Pelo menos não é nojento. Ai, que bom. Cuidado. Corre, Tanasha! Consegui. Ai, travou. Gente, em breve eu vou trocar de PC. Daí não vai ter mais essas travadinhas no vídeo. Então, aguardem. Ah, não. Chegamos na pior parte. É, meu Deus. Podia ser coloridinho, né? Pra não ser tão nojento. Mas, ok. Tá, foi fácil. Foi fácil. E agora acabou, pelo amor de Deus. Será que a gente escapou? Não, a gente não escapou. Ali é, Manu. Eita, Manu. Manu, você consegue. Vai. Vamos lá. E aqui. Ainda não escapamos. Mas é que a gente tá conseguindo agora escapar, gente. Acho que é só passar pela porta e... E... Escapamos. Yeee. Vamos ver aqui o que tem aqui. Deixa eu pegar. Será que eu tenho essa coisinha aqui? Eu não tinha, gente. Conseguimos ganhar. O link do mapa vai estar aí na descrição. Deixa eu mandar um beijo pras inscritas que jogaram aqui comigo. Um beijo pra Bruna Toffi, underline 123. Pra Uni, underline RB. Pra Alice, underline 123. Pra Panda, underline oficial 123. Pra Isabela, underline 19873. E pro Lightluck13 YouTube. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada aqui por chegarem comigo. E, gente. Se você assistiu até aqui, não deixou o like. Deixa o like aí. E, ó. Comenta em hashtag 300k na taxa panda. E crie em vídeos com essa hashtag. Coloque assim no título. Hashtag 300k na taxa panda. Que eu vou estar vendo vídeos de vocês, tá bom? Então é isso. Um beijote a todos vocês. A Bruna chegou aí comigo. E fui! Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.